Cês viram o tênis novo da Balenciaga? Balenciaga? Simplesmente, os caras decidiram vender um tênis que acabou de sofrer um incêndio, pô. Balenciaga revela o Paris Sneaker. É Paris depois que os caras tacam fogo em Paris inteiro, cara. Os caras simplesmente incendiou um lote de tênis e tá vendendo, cara. Olha isso. Pô, quando o meu tênis ficava nessa situação, eu apanhava da minha mãe. Os tempos estão mudados, né, cara? Só esse aqui, ó. Esse aqui é normal, né? Pelo que tá escrito aqui do lado, o que vai ser vendido em grande lote é esses aqui, ó. E aí esses que tá no cu vai ser vendido mais caro. Ou seja, pra você ter o direito da Balenciaga tacar fogo no seu tênis, você paga mais, tá ligado? O bom é que dá pra usar pra sempre os tênis agora. Então, é meio que isso a campanha. Ó, se liga. Segundo a marca, a ideia é sugerir que os calçados sejam usados por toda a vida até ficarem como os nas fotos. A Balenciaga quer que você compre um sapato na sua vida inteira até ficar essa merda aqui. Ou então você pode comprar essa merda direto aqui por míseros 10 mil reais. Você que escrevia no seu All Star e apanhava na escola até o seu tênis ficar desse jeito, perdeu de vender por 10 mil reais, tá? Ó, o cano alto. Esse aqui, ó, 10 mil reais. O outro, o destruidinho aqui, ó. Esse aqui, ó. 1.800 conto. Tá barato. 1.800 conto por um tênis queimado? Tá barato, cara. Tá barato. Eu acho que tá barato. Não é possível que vocês não ficaram com vontade de comprar isso aqui, cara. Eu tô louco de vontade pra comprar. O pessoal tá massacrando eles aqui, ó. Os novos tênis da Balenciaga são a prova de que toda a galera que trabalha na marca acorda e pensa. Como é que a gente vai testar os ricos hoje? Ultimamente, as marcas de Playboy tá assim, né? Até onde a gente consegue ir enganando o tonto? Que nem aquele vídeo do chocolate. Ricos pagam por chocolate na mão. Os ricos vão no restaurante pra ter a experiência de sujar a mão de chocolate, cara. É muito difícil ser rico, cara. Olha aí. É muito difícil ser rico. Ó, velho. Ó, velho. Viveu toda essa vida, né, velho? Trabalhou a vida toda pra chegar no fim da vida e cair nessa merda, cara. Vai, velho. Chupa seu dedo, velho, vai. É muito difícil ser rico. Você tem que lamber dedo. Você tem que comprar tênis que os caras tacam fogo. É muito difícil, cara. Novos tênis da Balenciaga inspirados nos tênis pós-Lollapalooza. Eu já fui num festival aqui em Maringá, que era num lugar com barro. Aí eu fui com um tênis, que eu falei assim, pô, a partir do momento que eu saí desse festival, eu jogo esse tênis fora. Eu peguei um tênis antigo, ele saiu desse jeito, cara. Se eu soubesse, eu tinha trazido pra casa pra vender. Mas não, eu deixei ele no estacionamento do festival. Eu tirei e voltei de meia. Devia ter vendido, vacilei. Ó a informação, ó a informação. Eu entrei no site da Balenciaga pra ver o tênis velho pra vender e eles não vendem esse super estragado. Tem apenas esse da segunda foto. O da primeira é só o demonstrativo de como o tênis fica depois de duas usadas. Achei fofo, um produto pra vida toda. Aí, ó. Eles só rasgam o seu tênis, tá? No barro, você que tem que ir. Eles só entregam o seu tênis rasgado já. Aí você depois vai lá dar uma volta e fica com o tênis de merda. Inovador, né, cara? Depois os caras falam que não tem que pagar pau pra bilionário. Olha aí, ó, o que os bilionários proporcionam pra gente, cara. Logo, logo os caras tá comprando aí, tá? GK, Lucas Angel. Toda essa galera que tem um pouco menos de cérebro. Logo, logo eles tão comprando, cara. A Balenciaga, ela é muito boa. Porque é a única marca que vende uma Havaiana por 9 mil reais, cara. A Balenciaga merece palmas, cara. A grande realidade é. Obrigado, Balenciaga. Obrigado por tanto. Eu dou uma semana pra Shen tacar fogo nos tênis e começar a vender por R$39,90 o tênis queimado, cara. Eu dou uma semana. E vai chegar um tênis em chamas na sua casa. Ou então eles vão mandar um All Star e um isqueiro. Eu falo assim, faça você mesmo. E você acha que acabou o entretenimento, né? Não, não, não. Tem muito mais rico sendo feito de otário. Eu joguei no Google rico sendo feito de bobo. E tem aqui, ó, uma opção de você comprar uma balaclava cheia de pedrinha por R$620,00, cara. Um bagulho que normalmente a galera usa pra invadir um banco. Você pode usar se você for um rico branco excêntrico com pedrinha, cara. Ah, o mundo é muito bom, cara. Dá uma olhada nesse vídeo. Homem compra carro de luxo e não cabe no veículo. Vai, dá seu papinho, meu brother. Mas, ó, você comprou um carro sem testar por R$10,00. Que isso? Ele já tá no carro inteiro? Tu tá parecendo professor, ó, Prato. Ah, cara. Tadinho, tadinho, cara. Gastou todo o dinheiro comendo, né? Não, mano. Ou ele é muito alto, ou essa porra desse carro é muito baixo. Porque ele é gordo, mas ele tá, tipo, inteiro torto nesse carro. Olha isso, cara. Parece a Barbie, mano. Caralho, esse cara deve ter pago muito caro nessa merda pra essa sofrência aqui. Olha ele vindo aí. Nossa, mano, é o carrinho da Barbie, mano. É o carrinho da Barbie. Pô, nesse ângulo fica muito ridículo, cara. Ah, e o carro fecha. Será que dá pra fechar com ele dentro? Olha aí. A cabecinha dele sendo amacetada, cara. A cabecinha dele. Olha a cabecinha dele. Eu acho muito legal quando o Rico paga pra ser besta. Ó aqui, ó. Você pode comprar uma meia com solado de All Star por R$5.000, cara. A vida é muito boa, cara. Que isso, cara? Que isso? R$6.000 numa toca de banho? Ah, não, mano. R$6.000 numa toca de banho é inaceitável, cara. É uma toca de banho de pé. É, sapatinha de elástico. Sapatinha de elástico. Mas R$6.000 isso aqui é feio do quê? Nada. Elástico. É feio de nada? Elástico, pô. Elástico? Aqui, ó. Aqui, ó. Você pode comprar o sapato da Balenciaga aqui, ó, por R$6.000. Ou você pode comprar aqui no Mercado Livre 100 unidades. Ó aqui, ó. 100 unidades por R$19,90. De um negócio aqui pra proteger seu pé. Se você for o pesudo, você compra de cabeça mesmo. Enfia no pé. Se o pé for gigante, você compra de cabeça mesmo, pô. Olha aí. Bem mais fácil, cara. É que nem como que era aquela bolsa lá. Bottega, toalha. Outra vez que os ricos foram feitos de tonto e simplesmente compraram uma toalha por R$24.000, cara. Uma toalha por R$24.000. Uma toalhinha dobrada. Ainda pode ter roupa suja aqui no meio, né? O pior de tudo é isso. Ainda pode ter roupa suja aqui dentro. Você paga R$24.000 e tem que lavar a roupa dos outros ainda. A Artex tirou onda com a Bottega. R$34,90 a bolsinha da Bottega, hein? R$34.000. Tá cara ainda, tá? Tem toalha mais barata. Teve aquela moda do cropped de tênis. Minha mina queria destruir um tênis. Ó. Mostra a cara aqui. Mostra a cara aqui. Ela queria destruir um tênis meu pra fazer um cropped de tênis, né? Que é esse negócio aqui, ó. Cropped de... Ainda vou destruir o seu tênis. Não, saiu da moda já. Saiu da moda. A Jade Picão. A Jade Picão lançou aqui o cropped de tênis. O cropped de chuteira. E ficou uma moda, né? E aí também, teve outra moda que eu descobri hoje. Que é a blusa de bolsa. Olha aí. O cara me pegou um bolsão da Louis Vuitton pra fazer uma jaqueta, pô. E aí, vem alguém e fica puxando ele aqui. Igual um cachorro. Pra se vingar da mina. Perfeito. Boa colocação, viu? A mina pegou a chuteira do cara pra fazer um cropped. E ele pegou a bolsa da mina pra fazer uma jaqueta, né? Perfeito, cara. A vida do rico fica cada vez mais difícil, cara. Estão falando aqui que a nova moda também é o tênis cropped. Que é o tênis que não cobre o seu pé. A balanciaga tem um aqui, ó. Tem um modelo dos queimados que é o tênis cropped. Olha o calcanharzão de fora aqui, ó. Famoso tênis cropped. É, vai vendo, vai vendo, vai vendo. É muito difícil ser rico, cara. É muito difícil ser rico. O cara fica aí achando que a vida do rico é fácil. É muito difícil ser rico. Clica no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clicar no RodeScore E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco Dá com bebê de irmão Sei que eu pareço louco Mas sou legal Vem que vai ser mágico Te ver aqui No Nexo Alburo